Dança do Gio 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 É bom, é a dança do rincão O compasso longe Despremece o bailar E a morena Deboleia O compasso bugio E as esporas De indegra se arrastando Pede o fio E a morena Deboleia O compasso bugio E as esporas De indegra se arrastando Pede o fio Eu não sei por que esse bugio É sempre assim Esquenta o fandango Do princípio até o fim Chega a virar hora Essa morena Vá restando Minha chilena E ela sorrindo pra mim Eu não sei por que Esse bugio É sempre assim Esquenta o fandango Do princípio Até o fim Chega a virar hora Essa morena Vá restando Minha chilena E ela sorrindo pra mim É o Gente dos Quatro Cantos do Sao E esse baile é muito bom, é o baile das músicas raiz